Reserva a cama que você dormiu comigo Conserva o quarto arrumadinho como sempre A penteadeira com seus perfumes lacrados Seus doces beijos guardo sempre em minha mente Porém agora em sua casa estou entregando Uma pezinha que por você foi esquecida Vou liberando o que encontrei no guarda-loupa Junto com as minhas roupas, sua blusa preferida Blusa Blusa transparente que maliciosamente Tantas vezes você usou Blusa Você hoje é devolvida Foi a peça exibida Num cenário de aula Porém agora em sua casa estou entregando Uma pezinha que por você foi esquecida Foi revirando o que encontrei no guarda-loupa Junto com as minhas roupas, sua blusa preferida Blusa 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 transparente que maliciosamente Tantas vezes você usou Blusa Você hoje é devolvida Foi a peça exibida Num cenário De amor De amor Amém.